O senhor define ainda esse ano a sua saída do PDT? A saída não, nós vamos ver o futuro partidário como é, que vai se desdobrar, porque com a nova legislação nós temos que formar o coeficiente dentro do próprio partido. Então, temos que formar um grupo e de acordo com essa formação ficarei sem nenhum problema. Se não formar, sairei sem também nenhuma busca. O senhor se sente isolado no PDT de Campina? Não, não. Eu fui eleito sozinho, né? Assim, não temos outros companheiros, o partido teve pouco voto na cidade, quase na sua totalidade, da minha pessoa, mas sempre tenho discutido e sem problema nenhum. Se não formar, por questões de legislação, sairei, senão ficarei. O senhor tem se aproximado da base de instituição do prefeito Romero Rodrigues? Não, em nenhum momento nós acompanhamos Romero aqui na Câmara, o governo, sempre tenho votado com a oposição, apenas não tenho feito críticas por críticas. Isso aí, às vezes, confunde mais a imprensa do que a população. Já recebeu convite de alguma partida? Sim, sim, vários. É um momento que várias partes nos procuram, mas não vou declarar nomes, declinar nomes nesse momento. Então, o senhor só deixou o PDT na janeiro? Sim, mas aí, o que eu falei, só de acordo com a legislação. Se não se mudar, voltar a houver coligação na Câmara Federal, voltar a discutir isso, principalmente com o Senado, nós não deixaremos. Há quanto tempo o senhor não se reúne com a direção do PDT? Na verdade, oficialmente, nós nunca tivemos uma reunião no diretor de Campina, mas sempre informa o médico, conversa com o presidente Renato Gerenciano ou com o deputado da minha.